Alexandre XRE300, agora de VESSE 650 Tourer, como vocês viram no vídeo passado, eu mostrei a VESSE 650 2020 e também a VESSE 650 Tourer 2020, elas não tiveram modificações técnicas, a C-150 teve apenas mudança de cor, tá com um verde que uns chamam verde militar e outros chamam verde oliva, diferente do verde da Kawasaki, que o verde da Kawasaki é parecido com esse aqui né, o verde oliva é aquele fosco, oliva ou militar, como queira, já a Tourer não teve diferença né, a mesma moto com carenagem preta, o tanque prata, a mesma moto, até agora ninguém notou diferença nenhuma, nem eu que vi, nem o pessoal que tem a 2019, o pessoal perguntou de preço né, eu ainda não vi o preço dela, acredito que não seja muito diferente do preço da 2019, até porque a que eu vi lá na Tóquio Kawasaki ainda estava desmontada né, ela não estava no mostruário para vender, mas as vendas já estão disponíveis né Mesmo a moto sem estar no mostruário vocês já podem encomendar a sua, já está disponível 2020 Hoje acredito que já esteja lá no mostruário Essa foi uma das perguntas que estava lá no canal né, para o preço, eu não posso responder agora Mas acho que não vai ser muito diferente viu, do preço que está sendo comercializado a 2019 Teve outro comentário falando sobre E tem outras motos, as concorrentes né, as concorrentes tem muitos mais recursos E a Versys é muito cara, é para o pouco que tem né O cara quis falar de controle de tração, controle de estabilidade E esses detalhes de controle né, controle eletrônico Mas o preço das motos, da concorrência, a mesma faixa de cilindrada que tem esses recursos Nem se comparam com os preços dessa aqui, são muito mais caras Muito mais cara Essa aqui, a eletrônica dela é computador de bordo Onde você tem velocidade Quantos quilômetros está fazendo por litro instantâneo Quantos quilômetros por litro está fazendo na média O odômetro total Dois odômetros parciais né, o trip A e o trip B Ele mostra a hora O combustível E o indicador de marcha né Na Versys Anterior a essa o indicador de marcha era aqui ó Inclusive acredito que é a Versys do canal Cheguei UK É ali É uma Versys amarela Lá na Inglaterra Aquele salve aí Cheguei UK Os vlog deles são dirigindo um caminhão né Ele filma assim em primeira pessoa E em breve Ele estará filmando o motovlog A moto ele comprou recentemente Assim como eu estava falando né Antigamente o indicador de marcha era ali Agora é no painel Aqui ó Tem também os freios ABS Independente nas duas rodas Não desligáveis E só E só Olha Agora imagina, essa moto aqui custa na faixa de altura né Entre Trinta e nove mil e quarenta e um mil Varia né Porque depende do que a concessionária oferece Se ela oferece Emplacamento grátis Oferece um capacete de brinde e tal Aí o preço da moto Aumenta né É uma margem de lucro aí que eles Que eles negociam com clientes O caminhão entrou ali Basta tirar a mão do acelerador Não precisa frear Claro né A não ser que você tivesse Em excesso de velocidade Você precisaria frear Por enquanto eu estou muito satisfeito com Essa versão aqui dessa moto E acho desnecessário Pagar mais caro Para uma moto com mais recursos Como controle de tração Controle de estabilidade Blá 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 É mais segurança? Com certeza Claro que é mais segurança Mas A forma como eu piloto E uso no dia a dia Só vejo a necessidade do ABS A necessidade imediata né Não uso a moto de forma Super esportiva Eu uso no dia a dia Trabalho na universidade Lazer Viagens, passeios Pra mim O jeito que ela está aqui Está muito boa Agora claro Se viesse todos esses recursos tecnológicos Sem aumentar o preço Aí seria maravilha né Aí na minha opinião Na minha opinião não No meu desejo A Kawasaki poderia ter De essa moto aqui Na pasta das 650 cilindradas Do jeito que está E outra moto Que tivesse todos esses recursos E quem quisesse a outra moto Mais completa E tivesse dinheiro para isso Que comprasse Quanto tempo aqui 9 minutos Show de bola O que eu queria falar era isso Mandar um salve aí para o EVT O EVT É o EVT 9987 Dessa galera Quem gostou do vídeo E gosta do conteúdo do canal Pode se inscrever Para não perder os vídeos Se gostou deixa o like Se não gostou deixa os likes Valeu Obrigado Até o próximo vídeo Até mais Tchau